Olá, meu nome é Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Drauzio Varela e trouxe um destaque do nosso portal para vocês. É um artigo escrito pelo Dr. Drauzio Varela em que ele chama atenção para um dado estarrecedor. A maioria dos casos notificados de estupro ocorre com crianças e adolescentes. O Dr. Drauzio traz uma pesquisa do IPEA feita em 2016 que mostra que dos 60 mil casos de estupro notificados naquele ano, 50% ocorreram com crianças menores de 13 anos e 20% com jovens de 14 a 17 anos. Isso quer dizer que de todos os estupros notificados em 2016, 70% ocorreram com menores de idade. Esse é um dado bastante preocupante que desmonta aquela ideia que a gente tem no imaginário de que o estuprador é um bandido perigoso que está armado na esquina esperando a mulher passar. Nesses casos, o estuprador em geral é um parente ou uma pessoa próxima da vítima. São avós, pais, padrastos, vizinhos, o que torna muito mais difícil que essas crianças e adolescentes denunciem os crimes, já que eles são perpetrados por pessoas muito próximas a elas. É importante saber disso porque não só mulheres precisam de proteção contra estupro, mas as crianças e adolescentes também. Eles são muito mais vulneráveis às sequelas do estupro, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e correm muito mais risco de desenvolverem transtornos mentais na vida adulta. A gente precisa entender que crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis ao estupro para que a sociedade possa criar políticas públicas que as protejam e que os ambientes de saúde sejam acolhedores e saibam lidar com esses casos para que as denúncias sejam efetivadas. Se você se interessou por esse assunto, é só clicar no link na descrição. E aí E aí Obrigado.